O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de dezembro de 2020. O corpo da vítima, Andressa Pérez de Oliveira, foi encontrado na mata, no bairro Fornari, a pouco mais de duas quadras da avenida central de Vitorino. A partir das imagens das câmeras de segurança, a polícia militar, equipe de Vitorino, prendeu dois homens suspeitos do assassinato, sendo Fábio Fernando de Souza e o menor de 15 anos de idade, ambos acusados pelo crime. Fábio Fernando de Souza será julgado pelo Tribunal do Júri na comarca de Pato Branco na tarde desta quinta-feira.